Fazendo parte das comemorações do cinquentenário, a Associação Comercial Industrial de Cianorte realizou na última semana mais uma grande palestra voltada aos micro e macro empresários de Cianorte. O tema escolhido foi o atendimento, um dos maiores problemas enfrentados pelos nossos empresários e claro, também pelos clientes. Hoje, uma grande empresa tem necessariamente um grande atendimento. Pensando nisto, nesta qualificação, a diretoria da SIC resolveu proporcionar esta grande oportunidade para os seus associados e também para os não associados. Tudo gratuitamente. Para ministrar esta importante palestra, um renomado palestrante de Maringá. Ele que já percorreu o país com as suas palestras de motivação, aprendizado e crescimento e voltou a Cianorte para falar sobre este importante tema, o atendimento. Estamos se aproximando do final do ano, época de maior venda no comércio brasileiro e por isso, atender bem o seu cliente faz parte da estratégia de qualquer empresa. São exemplos de bom atendimento. O jovem empresário Jefferson que tem como bandeira no seu posto de combustível o bom atendimento. Já o nosso amigo Djalma, um balconista com mais de 15 anos de profissão, acostumado a atender bem os seus clientes. Mas, apesar dos bons exemplos, ainda é muito triste sabermos que no Paraná temos péssimos atendentes. Como nos conta o palestrante. Música 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 Exemplos que devemos ficar atentos. Muitas vezes o mau atendimento acaba com a sua empresa, acaba com o seu negócio e o bom atendimento é a alma do negócio. Música